O governo revisou o índice de crescimento do país para este ano, diante dessa desaceleração dos mercados globais pelo avanço do novo coronavírus. A expectativa agora do PIB caiu 0,3 ponto percentual e ficou em 2,1%. Para blindar a economia, técnicos do governo já pensam em contingenciar gastos e defendem a aprovação de novas reformas. O governo revisou para baixo a previsão de crescimento do país para este ano. A nova projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,4% para 2,1%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo IPCA, também caiu de 3,62% em janeiro para 3,12% em março. O motivo para essa revisão é a crise econômica global. Aqui no Brasil, ainda há incertezas quanto ao impacto desses acontecimentos. Mas os técnicos do Ministério da Economia já estão fazendo o dever de casa e planejam um plano B, caso a arrecadação do país comece a cair. Entre os efeitos esperados pela equipe econômica, como resultado do avanço do novo coronavírus, estão a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Nós temos que observar o comportamento das variáveis econômicas daqui para frente. Nós continuamos acompanhando isso com atenção para que nós possamos fazer sempre um update desses cenários, nossas projeções a cada nova projeção. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos, mas se houver, a saúde será a pasta menos afetada. Do ponto de vista orçamentário, é uma responsabilidade nossa e nós estamos em contato diário com o Ministério da Saúde e dando atenção também devida a esse ministério. O governo também monitora de perto a recente queda no preço do petróleo e reafirma que a melhor resposta ao novo cenário é estimular a economia com a aprovação de reformas fiscais e estruturais, tudo para blindar a economia do país. O Brasil precisa avançar na agenda de reformas. É a única maneira de nós recuperarmos esse terreno. E aí sim nós podemos ter uma resposta mais com um espaço fiscal que nos permita manter o controle das contas fiscais.